O primeiro-ministro japonês diz que a crise na natalidade não pode esperar. A baixa taxa de natalidade no Japão e o envelhecimento da população são risco para o país, afirmou o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta segunda-feira, dia 23, prometendo criar uma agência estatal para ajudar a solucionar o problema. Primeiro-ministro Fumio Kishida, discurso do Congresso japonês nesta segunda-feira, dia 23. A taxa de natalidade vem diminuído em várias nações desenvolvidas. No caso do Japão, porém, a situação é ainda mais grave. Ao se considerar que o país é o segundo com maior proporção de pessoas com mais de 65 anos do mundo depois de Bordaco, conforme dados do Banco Mundial, o número de nascimentos caiu para menos de 800 mil do ano passado, segundo a estimativa, disse Kishida no início de uma sessão parlamentar. O Japão está no limite de continuar funcionando como uma sociedade, afirmou o Premier, que prometeu concentrar a atenção em políticas relativas à criança e à infância como uma questão que não pode esperar e que não pode ser adiada. De acordo com o líder conservador, as políticas que incluem a criação de uma agência para a infância e a família em abril serão direcionados para dar suporte aos pais, visando a garantir a segurança da terceira maior economia do mundo. Ele também espera que o governo dobre os gastos em programas relacionados com a infância. Devemos construir uma economia social que priorize a infância para reverter a baixa taxa de natalidade, afirmou. O Japão tem uma população de 125 bilhões de pessoas e vem enfrentando problemas para administrar o crescente número de idosos do país. A taxa de natalidade está se desacelerando em muitos países devido a fatores como alto custo de vida, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e a decisão das pessoas de terem filhos mais tarde. Segundo dados oficiais, no ano passado, a população da China diminuiu pela primeira vez em seis décadas.